Olha, esses camaradas aqui estão melhor que a gente, viu? Sombra e água fresca, que brincadeira! E assim, o carinho aqui é o dia inteiro na Pupstar, não é verdade, Rodrigo? Isso mesmo. Você vai viajar, não deixa o seu cão sozinho em casa. Traz ele aqui pra Pupstar. Aqui nós vamos cuidar dele pra você com muito carinho. Tá certo? Não só pra quem vai viajar, também pra quem vai trabalhar, não é verdade? Isso, exatamente. A gente tem um sistema de creche, você precisa fazer algo na sua casa, o seu cachorrinho tem que sair, traz ele aqui, a gente cuida dele pra você, você pega no final da tarde. Ó, é bom que ele não fica sozinho, fica com o monitor e também não fica preso. Exatamente, eles ficam assim, ó, desse jeito aqui, soltos o tempo todo, na presença dos nossos monitores. Como se estivesse na casa dele mesmo. Exatamente. E tem banho e tosa. E nós temos o serviço de banho e tosa. Tosa na máquina, tosa na tesoura, toses especiais que você precisar, nós fazemos pra ajudar o seu cãozinho a melhorar o calor dele também. Quem ama animal de estimação, não deixa sozinho em casa e traz aqui, na Sombra e Água Fresca e muita brincadeira na Pupstar. Endereço? Rua Rio Branco, 1827. Telefone? 32080999. Pupstar? Cuida com carinho do seu cãozinho, claro.